Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lei da Notícia. O PT do Piauí assume uma situação de tanto poder, mas de tanto poder, que se julga no direito de descumprir determinações judiciais. E isso não é de agora, isso não aconteceu de ontem para hoje ou da semana passada para cá. É uma coisa que já vem acontecendo desde 2018 com uma sentença com trânsito em julgado. O trânsito em julgado é quando acabam-se todos os prazos para recursos ou quando acabam-se todos os recursos. Ou seja, se você foi condenado em uma determinada instância, mas ainda existe recurso para uma instância seguinte e você não apresentou a sua apelação no prazo hábil, previsto em lei, 10 dias ou 15 dias, então essa ação transita em julgado e, portanto, fica valendo a decisão judicial contida nela. ou então quando esgotam-se todos os recursos e a última instância emite uma certidão de trânsito em julgado. Aí se passa para a execução da sentença, que foi exatamente o que aconteceu nesse caso que nós vamos falar aqui. O advogado do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Cinti do Piauí, olha o Cinti fazendo história no Piauí. Giovanni Machado anunciou que vai pedir à justiça a prisão da governadora Regina Souza. Ele vai pedir à prisão da governadora Regina Souza exatamente pelo descumprimento, quer dizer, esse descumprimento já vinha se processando desde o governo do senhor Wellington Dias, desde o governo anterior do senhor Wellington Dias, porque essa decisão transitou em julgado em julho de 2018. Julho de 2018 foi o trânsito em julgado da ação. O governo não cumpriu absolutamente, e o que é que se pedia na ação? A desincorporação da gratificação de regência ou a gratificação de gestão de sistema da remuneração dos professores. A regência foi incorporada aos contra-cheques ainda no governo do senhor Wilson Martins. Ele governou o Estado. Houve muitos protestos. Os professores protestaram, se manifestaram. Mesmo assim, os senhores deputados estaduais, que não são pelo povo, que não votam com o interesse do povo, é por isso que hoje a maioria das pessoas, e eu me incluo entre elas, repudia completamente a atuação da grande maioria dos deputados estaduais do Piauí. E por que não dizer até da totalidade? Porque eles votam de acordo com a situação que eles se encontram lá na Assembleia. Se eles são da situação, eles votam com o governo. Se eles são da oposição, eles votam com a oposição, sem levar em conta o verdadeiro interesse popular. No caso aqui, alguns deputados votaram pelos professores porque estavam na oposição, mas não foi pelos professores em si. Então, essa é a questão. Mas votaram e incorporaram essa regência, apesar dos protestos. Isso foi considerado ilegal. Diz aqui o advogado do sindicato dos trabalhadores, o Giovanni Machado, o seguinte, se ela não cumpriu a decisão da justiça, nós vamos pedir a aplicação de todas as medidas, entre elas a prisão da governadora por descumprimento da decisão judicial. Essa prisão já devia ter sido solicitada no período do senhor Wellington Dias. Mas vai lá, já está pedindo agora, menos mal. Porque se percebe a realidade. Qual é a situação aí? É que os professores esperaram até agora o cumprimento dessa medida, o cumprimento dessa decisão, que não foi absolutamente adotada pelo governo de modo algum. Um governo que não tem responsabilidade com o Estado, que não tem responsabilidade com os servidores. Eu não consigo entender. Eu confesso aqui para vocês que tenho dificuldade de compreender como é que esse Wellington Dias nada de braçadas na disputa para o Senado. É uma sem-vergonhice da pessoa que ainda ousa votar numa criatura infame, numa criatura ignóbil como esse ex-governador. Olha os absurdos que esse homem praticou à frente do governo, os desvios de recursos praticados. E aqui, o descumprimento da lei, o desrespeito à justiça, que a Regina assumiu em março. Mas o Wellington já era governador desde 2003. E essa decisão, ela transitou em julgado em 2018. Ele era o governador no seu terceiro mandato, candidato à reeleição, foi eleito, acredito até que com votos de muitos professores, que, aliás, ainda continuam votando neste infame. Agora nós temos outro adicional aí, de irresponsabilidade, de desrespeito e de ilegalidade criminosa, que é a questão do desconto nos salários dos aposentados. 14% nos salários dos aposentados. E eu não duvido que haja aposentados que ainda votam nessa criatura infame. Mas olha, o Giovanni Machado, na matéria aqui do Portal TV Piauí, declarou que é mantendo ilegalmente a incorporação da gratificação de regência ou a gratificação de gestão de sistema dos vencimentos, que o governo do Piauí alega que está pagando o piso nacional dos salários da categoria, o que é uma outra mentira. É por isso que o governo do PT está sendo chamado aqui no Estado de governo do calote e da mentira, porque é uma mentira por cima da outra. Ele complementa o valor do salário, o valor do reajuste que deveria ser atribuído pelo governo do Estado em face do que é repassado pelo governo federal. Ele complementa com o abono. Ah, assim, não, nós estamos pagando o piso. Não está pagando o piso coisa nenhuma. Ele agora deu um valor de 14,17% para equiparar ao que normalmente seria atribuído aos professores, mas isso contabiliza também a regência que foi incorporada. Mas que quando os professores se aposentarem, essa regência não vai entrar na contabilização das suas aposentadorias. E eles, além de perderem estes valores, ainda terão descontados, por lei do governo do PT, os 14% que foram atribuídos pela irresponsabilidade criminosa desse governo do PT aqui no Estado do Piauí. Isso gera indignação, pessoal. Isso gera indignação. Não faz nenhum sentido essas pessoas ainda terem a coragem de se apresentar ao eleitor piauiense para pedir votos, depois de tanta infânia, de tanto absurdo praticado por eles. Os professores da rede pública estadual estão em greve há quase 100 dias, são 95, 96 dias de greve hoje, e essa greve deve ser mantida, porque eles decidiram, em assembleia, no clube do professor do bairro Marquês, Zona Norte, de Teresina, manter a greve da categoria. A presidente do Cinti declarou nessa matéria, nós estamos organizados e mantivemos a greve porque a governadora Regina Sousa não abre para negociação e não paga o reajuste salarial de 33,24%. A matéria é assinada pelo jornalista Efraim Ribeiro. E neste sábado, o senhor Wellington, o senhor Rafael, estiveram em José de Freitas, desavergonhadamente, para pedir votos aos freitenses, para apresentar os seus nomes como pré-candidatos, como candidatos, no lançamento, porque eles estão fazendo a campanha mesmo. Tudo que eles têm de campanha, inclusive já foi condenado o senhor Rafael Fonteles, já foi condenado pela justiça eleitoral, por campanha eleitoral extemporânea, e ele continua, eles continuam fazendo campanha política, eles não estão fazendo reuniões, eles estão fazendo comício. Veja a grande quantidade de gente que eles arrebanham em ônibus, caminhões, para as suas reuniões, para os seus eventos políticos. Lá em José de Freitas, os professores os receberam, mantive contato com vários professores, inclusive com o professor Edvaldo Martins, do núcleo do Cinti aqui de Autos, e ele me informou que novamente houve a manifestação e que eles foram recebidos aos gritos de mentirosos, caloteiros e integrantes do governo da corrupção. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações. É Tony Rodrigues, Além da Notícia. E aí, E aí,